E aí galera do Força Jovem, estamos aqui com a cultura de alma, toda a região está presente na exposição O Tempo, aqui no Forte de Copacabana. Muito legal essa exposição, toda a região está adorando, vendo tudo que vem aqui dentro, já fomos ali no Museu do Exército, já vimos tudo o que tem aqui, foi muito legal.